Nessa segunda-feira eu quero te fazer um convite pra você se amar, se amar em primeiro lugar, porque eu digo isso, em primeiro não, em primeiro lugar a gente ama a Deus, sobre todas as coisas, sobre acima de nós mesmos, mas depois em seguida, vem o amor próprio, o amor a si mesmo, Deus te fez de uma forma tão perfeita, pra imagem e semelhança dele, olha só, se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos praticamente iguais a ele, então nós somos perfeitos, e somos agradáveis, e devemos ser, devemos ser dessa forma, aos olhos de Deus, então mude a forma de como você ver as perspectivas de sua vida, mude o seu humor, seja grato pela vida que você tem, ame a forma como Deus te fez, que ele fez perfeitinho com cada dezinho, cada coisa está no seu lugar, ah, eu tenho uma gordurinha aqui, ah, meu cabelo é tanto, ah, meu sorriso deveria ser, não importa, porque pra Deus você é perfeito, então ame toda a estrutura que Deus te deu, porque quando a gente se ama, o amor pelo outro fica até mais fácil, sabia? fica menos doloroso, fica sem aquela questão da cobrança, inclusive, porque você está se amando, então reflexo disso, vai no outro também, o outro passa a te amar com base no amor que você tem e na forma como você transmite esse amor para a outra pessoa, então o amor, ela vai mudar, ele vai mudar ali o quadro, sem cobrança, sem cobrança, a pessoa que não ama a si mesmo, como é que a gente pode esperar ser valorizado por outra pessoa, se a gente não está transmitindo àquela outra pessoa o nosso alto valor, então preste atenção nessa palavra que eu vou trazer pra você agora, alto valor, o alto valor é o conhecimento da sua própria capacidade de que é alguém bacana, de que é alguém que pode conviver com todo mundo, que tem coisas boas pra oferecer ao outro, então ofereça, ofereça aquilo que você tem de melhor dentro do seu coração e ame-se, ame-se com tudo que você tem, com tudo que você é, com todas as coisas que Deus te deu, e lembre-se, tudo que acontece na sua vida é permissão de Deus, se Ele permite, é porque é bom, Deus não faz nada ruim, aliás, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom, tá bom? Seja agradável com a sua vida e com você mesmo, que olha, tudo vai florir na sua vida, eu não tenho dúvidas disso, fica a dica do nosso Manhã da Gente, e tem mais dica pra quem está...